É feito a maré É o tempo que faz e desfaz É o vento que leva e que traz É o espírito santo do axé É a velha paz A vida mostrando qual é Em terra de homem e mulher O mar é quem diz como faz A faixa de areia é tolerância Vagarosamente se estreita Conforme o dia cai Em Itaúna as nossa fé Arrasta a pé nos corações E o balé das emoções Não para Num desacato então A lua brilhará Das lunas para o mar No espelho d'água A tua cara Tempo de fazer Samba pra você Tempo de dizer Eu amo você Tempo de viver Tempo de prazer É feito a maré É o tempo que faz e desfaz É o vento que leva e que traz É o espírito santo do axé É a velha paz A vida mostrando qual é Em terra de homem e mulher O mar é quem diz Como faz A faixa de areia É tolerância Vagarosamente se estreita Conforme o dia cai Em Itaúna as nossa fé Arrasta a pé nos corações E o balé das emoções Não para Num desacato então A lua brilhará Das lunas para o mar No espelho d'água A tua cara Tempo de fazer Samba pra você Tempo de dizer Eu amo você Tempo de viver Tempo de prazer Tempo de viver 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 Tempo de viver